Este sábado, Estados Unidos e Cuba, de inimigos a parceiros. Entrevista exclusiva com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, que revela cenário exclusivo no Médio Oriente. E as pontes abertas para os jovens pelo Erasmus. Francisco Seixas da Costa é o convidado de António Mateus. Olhar o Mundo, sábado às 19h, na RTP2.